Oi gente, estamos aqui para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamara Cabral, sou a professora de vocês de hoje. Nossa aula vai para os nossos sétimos anos. E o que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver um pouquinho de ecossistema brasileiro. A gente vai ver os conceitos de ecologia e vai ver quais são os locais que existem aqui dentro do nosso Brasil, segundo as características de cada um. Então, o que a gente vai abordar hoje? A gente vai ver o que é ecologia, o que são fatores bióticos e abióticos, o que é ecossistema e, finalmente, quais são os ecossistemas que existem aqui no nosso Brasil. Então, ecologia, a gente vai trabalhar esse mapa mental. Vamos prestar atenção nele aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre introdução à ecologia, que isso é resumido em vários conceitos. Então, o principal tem que entender o que é ecologia. Então, aqui, onde ele está falando sobre estudo, ele está dizendo que é a interação, ou seja, a relação entre os seres vivos e o meio ambiente que ele vive. A partir daí, aí eu vou para outros conceitos. O próximo conceito é habitat. Habitat. Nada mais é do que o local que aquele ser vive. Como se fosse a casa dele. Eu sei que quando eu chegar ali, eu vou encontrar ele. Nós temos, então, o nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? É o que aquele ser faz. Se a gente fosse falar assim, na linguagem mais comum é o trabalho daquele ser vive. Certo? Aqueles dois pontos que eu falei para vocês. Fatores bióticos e fatores abióticos. O que é que significa cada um? Então, se vocês lembraram um pouquinho lá, quando vocês trabalharam português, lembra que sempre quando eu tenho uma letrinha A na frente de um nome que já existe, significa ausência? Pois é exatamente isso que significa. Quando eu falo de fatores bióticos, então, eu estou me referindo a tudo que tem vida. E quando eu falo sobre fatores abióticos, eu falo de tudo que não tem vida que está naquele ambiente. Continuando. Eu tenho, então, a população. Ou seja, são quando os indivíduos da mesma espécie moram no mesmo lugar. Por exemplo, quando eu passo lá e vejo um curral cheio de vaca e de boi. Então, a vaca e o boi são animais da mesma espécie. Então, eu posso dizer que aquilo dali é uma população. Porque todos os animais que estão ali são da mesma espécie. Já a comunidade é quando populações diferentes estão vivendo no mesmo local. Por exemplo, se nesse mesmo curral ali que eu vi o boi e as vacas tiver cavalo, tiver bode, cabra. Ou seja, eu tenho outros animais de outras espécies. Só que todos estão vivendo ali, bem no mesmo lugar. Então, eu posso dizer que aquele local, aqueles animais que estão ali, são chamados de comunidade. Já ecossistema é a relação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Por exemplo, um aquário, um rio, uma floresta. Por exemplo, vamos lá. No rio, eu vou ter lá os fatores abióticos. Água, pedra, areia, o vento, o calor do sol. Mas todos eles fazem parte daquele ambiente. E eu também vou ter os fatores bióticos. As plantas, os peixes, outros animais que vivem ali. Então, quando eu junto os dois, e esses dois estão ali vivendo, aquele mesmo local, se relacionando, então eu tenho o que nós chamamos de ecossistema. Já o bioma, que é o que a gente vai trabalhar hoje de uma forma mais específica, é exatamente quando a vida animal, ele se adapta àquele local em que vive. Então, só para finalizar. Então, tudo isso que eu falei, ou seja, todos os ecossistemas, quando eles se juntam aqui no nosso planeta, eu tenho o que nós chamamos de biosfera. Ou seja, a bola da vida. Vamos chegar, então, aos nossos biomas brasileiros. A gente tem, ó, seis. E a gente vai falar sobre cada um. Nosso primeiro bioma é o bioma Amazônia. Ou seja, o que está lá, a nossa linda e magnífica floresta amazônica. Vamos, então, ver as características deles. Então, na Amazônia, hoje em dia, ela é considerada a região que tem a maior biodiversidade do planeta. Então, é lá que eu vou encontrar a maior quantidade de seres vivos de espécies diferentes. A vegetação, ou seja, a mata que faz parte de lá, a flora que faz parte de lá, ela pode ser chamada de mata de terra firme, mata de igapó e mata de várzea. O que é que significa isso? Terra firme é aquela que está na terra mesmo. A igapó é aquela que fica, a gente chama de plantas aquáticas. E a divásia é aquela que sobrevive às cheias e às secas dos locais que tem água. Certo? A fauna e a flora são extremamente ricas, tendo como símbolo principalmente os tucanos e as vitórias rexas. O clima que tem lá é o equatorial úmido, que é caracterizado por muita chuva e o ar é muito úmido. Certo? E não é um bioma exclusivo do Brasil. Eu vou encontrar ele em outras regiões. Lembrando que cada dia que passa, o bioma da Mata Atlântica, da Amazônia, ela vem cada dia mais sendo desmatado, sendo destruído. O nosso segundo bioma é o bioma do Cerrado, que é também conhecido como Tavana. Então, ele tem a maior biodiversidade do mundo, certo? Ele tem mais de 11 mil espécies de plantas nativas e mais de 4.400 espécies endêmicas. O que significa isso, professora, endêmica? Eu só vou achar esses animais, essas espécies de seres vivos naquela região. Não vou achar ela mais em canto nenhum. Certo? Nós temos 11 tipos de vegetais principais de vegetação, distribuídos em savana, campeste e florestais. Savana é aquela simples. Nem é tão alta, nem tão baixa. A campeste é o que a gente chama de gramícias, que são aquelas bem pequenas. E as florestais são as árvores. Aqui no Brasil, a gente vai achar ele no Paraguai, Bolívia e Brasil Central. Ele fica entre o bioma da Amazônia, a Caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica. Então, ele fica exatamente no centro do Brasil. Ele é importante porque a gente tem uma quantidade de plantas medicinais naquela região muito rica. Então, ela é muito importante para a vida de muitas pessoas. Certo? E também nós temos ali uma grande quantidade de tribos indígenas. Então, ou seja, a gente tem, vamos dizer assim, os nativos brasileiros, ou seja, os brasileiros originais. Essa aula é um pouquinho grande, então a gente vai deixar ela para continuar na próxima. Então, hoje a gente vai terminar aqui com o cerrado e na próxima aula a gente vai ver os próximos biomas. Tchau para vocês! Tchau!